O artigo de hoje vai ser esse artigo chamado Bag of Tricks for Efficient Text Classification, que seria em tradução livre como classificação de textos eficientes usando Bag of Tricks. Esse paper aqui é de 2016, ele tem uma versão estendida, se não me engano, na ICML de 2017 e é um paper aqui feito pelo time do Facebook AI Research. Então, por que eu estou falando desse artigo? Quando a gente vê hoje na parte de NLP moderna, em especial hoje em 2020, que a gente fala bastante sobre isso, a gente tende a ter a ideia de que para se fazer baselines bons ou lidar com classificação de textos, a gente precisa de redes neurais profundas, em especial usando inúmeros frameworks como PyTorch, como Keras, ou até mesmo usando arquiteturas como Roberta, como Bert, como Elmo também, arquiteturas um pouco mais sofisticadas para realizar esse treinamento de forma um pouco mais... a fim de obter um melhor resultado no final do dia. E esse paper aqui, ele traz, apesar de ser um paper muito curto, ele traz a ideia de que a parte de classificação de textos, ela pode aproveitar-se de algumas, digamos assim, features linguísticas para ter um ótimo resultado e, especialmente, ter uma ótima performance. Então, por exemplo, aqui que eles colocam no abstract, que eles treinaram aí uma... E aí, para quem não sabe, o Fast Text, esse é a biblioteca, o Fast Text, ele é um... Na verdade, ele tem uma parte em Python, mas só que ele roda em cima de um... O Python é somente um wrapper, mas ele é totalmente executável em, acho que, se não me engano, C++, no qual essa biblioteca faz tanta parte de Embeddings, no qual eles chamam aqui de Representation Learning, como na parte de Text Classification. E aí, a gente consegue também fazer treinamento de Word Vectors com mais de 150 diferentes linguagens. E aqui são algumas das referências que a gente vai falar hoje, somente dessa Bag of Tricks. E qual que é a beleza do Fast Text, que é uma ferramenta que eu tenho falado bastante no meu blog, eu tenho postado muito, é que é uma ferramenta que você consegue escalar treinamento massivo de classificação de textos com pouquíssimos recursos. Então, aqui no benchmark, eles usaram aqui, eles usaram uma base com mais de um bilhão de tokens, um bilhão de palavras, utilizando apenas CPU. Então, aqui a gente não está falando de GPU. Obviamente, hoje é injusto fazer essa comparação, porque até 2016 a gente não tinha a qualidade de GPUs que a gente tinha hoje, mas já existia. E aí, no caso, eles usam aqui para classificar meio milhão de sentenças dentro aí de 312 mil classes, se eu não me engano, aqui em menos de um minuto. Então, e essa é uma das coisas que, para mim, uma das principais vantagens do Fast Text é, primeiro, a velocidade, a simplicidade e a rapidez na qual o Fast Text opera. A rapidez a gente vai ver em relação aqui à parte dos benchmarks, vai estar nos resultados aqui. Mas a parte da simplicidade é por quê? Porque, como a gente vai ver aqui mais adiante, o Fast Text trabalha com o conceito de Word Engrams, que é mais ou menos a mesma ideia do Engrams, que são pedaços separados dentro de um determinado token, só que, em vez de usar a representação no token, eles utilizam a representação na palavra. Então, o treinamento se dá não em relação somente à palavra propriamente dita, mas na combinação de palavras. Então, vamos descer aqui um pouquinho. Então, aqui na arquitetura, a primeira ressalva que eles fazem aqui, acho que também essa deve ser uma das motivações que eles colocam, que quando a gente usa esses modelos baseados em bag of words, e até retuitei esses dias aqui, o que é esse conceito do bag of words, que existe aqui um tokenizer que separa cada uma das palavras e vira um token, e aí, de acordo com bag of words, a gente separa ali as stop words, a gente tira as palavras raras ou as palavras fora de vocabulário, e a gente tem um vetor de bag of words aqui que traz a frequência das sentenças dentro de um lugar do corpora, né? Então, basicamente, essa aqui é a ideia do bag of words. E qual que é o problema desse tipo de abordagem de bag of words? É que, primeiro, perde-se a parte da semântica, né? Então, aqui a gente está vendo somente palavras isoladas, digamos assim, mas você não pega, por exemplo, a combinação de palavras, então não tem como trazer uma parte um pouco mais semântica para o algoritmo, digamos assim. E o outro ponto que eles colocam aqui, isso empiricamente pode ser verificável, que no momento que se tem um aumento da dimensionalidade em relação do espaço de vetores, os algoritmos lineares, e em especial aqui o SVM, ele não trabalha muito bem com isso. Por quê? Porque existe um, conforme aumenta-se a dimensionalidade, o hiperspaço das SVMs começa a ficar um pouco mais complexo, né? E aí isso tem algumas limitações. E além do mais, né, esses modelos trazem aqui, como os autores colocam, alguns problemas de generalização, né? Quando tem um espaço de contexto muito grande, né? Então, descendo um pouco aqui, e aqui qual que é a arquitetura que eles promovem aqui? É que ao invés de usar somente a sentença propriamente dita, então deixa eu até colocar aqui no textbox, vai ficar mais fácil de visualizar. Então, imagina que eu estou fazendo um treinamento, então eu vou colocar a frase, por exemplo, a bola é vermelha. Então aqui, e aí se a gente fosse usar o anagrams tradicional, né? Anagrams, então meu anagrams fosse 3, por exemplo, então eu teria esse conjunto de, digamos assim, não seria spans, mas conjunto de anagrams mesmo, pedaços sintéticos da palavra. Então seria, por exemplo, a, então na verdade eu tiraria aqui as stop words, né, tiraria o a, o i, o e, então ficaria bola vermelha, e aí posteriormente ficaria b, o, l, 3, depois ficaria o, l, a, opa, de bola vermelha, depois ficaria, e aí isso seria os anagrams, por exemplo, da palavra bola. E os anagrams com 3 letras da palavra vermelha seria vermelha, ver, e, r, m, r, m, e, por exemplo. Então esse aqui é o conceito, digamos assim, mais tradicional de anagrams. Quando se trabalha com o conceito de word anagrams, qual que é o, o que eles colocam aqui, né, até que eles chamam aqui de anagram features. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, a bola é vermelha e azul, e azul. Usando o mesmo anagrams de 3, anagrams igual a 3, deixa eu até apagar esse zero aqui, seria algo mais ou menos desse tipo. A estratificação de anagrams seria, eu tiraria, por exemplo, as stop words, então ficaria assim, bola vermelha, azul. Então esse seria a composição do anagrams. E aí, no momento que eu tivesse uma combinação, que tivesse essa sequência, que é um dos problemas do bag of words, por exemplo, então esse word anagrams, ele traz também a sequência, no momento que eu tivesse uma sequência semelhante, bola vermelha, eu já saberia que era aquela classe em termos de representação. Então essa aqui é uma ideia mais a grosso modo do que é esse conceito de anagrams, de word anagrams. anagrams está em relação à palavra, em relação ao carácter do token, e word anagrams, a gente trabalha com agrupamento de palavras. E aqui, eles passam como features, que a gente chama de x1, x2, e até x-1 e xn, são esses word anagrams como features. Então, ou seja, a gente traz um pouquinho da semântica do qual o arranjo das palavras entra no corpora como uma feature para a rede, o que já ajuda na parte do treinamento, naturalmente ajuda mais na parte do treinamento dessa rede. E aí eles colocam aqui que a arquitetura é bem semelhante com o que eles chamam de Cibon, que é o Continuous Bag of Words, que foi proposto em 2013, só que eles usam uma função softmax no final para calcular a probabilidade da distribuição dentro das classes pré-definidas. Lembrando que o FastTax, ele traz as probabilidades de 0 a 1 igualmente distribuídas, obviamente porque usam um softmax dentro de todas as classes específicas. O que mais aqui? E aí eles usam aqui um mecanismo que eu acho interessante também de gradientes descendentes estocásticos para fazer o decaimento do learning rate ao longo do tempo, o que ajuda, por exemplo, a controlar a convergência do algoritmo, do treinamento em si, mesmo com o número menor de épocas, digamos assim, em termos de treinamento. Então, esse update já é feito com um decay que já é totalmente parametrizável dentro da implementação. E um conceito aqui interessante que eles trazem, que o FastTax trabalha, que é o conceito de Hierarchical Softmax. Eles colocam aqui que a complexidade computacional vai ser a multiplicação em relação ao número de classes com o número de dimensões em relação aos embeds que estão sendo criados. Se eu não me engano, o FastTax trabalha com um default de 300 dimensões, digamos assim. Então, imaginando que a gente tivesse, por exemplo, 300 dimensões para cada classe, a gente tivesse, por exemplo, 150 classes, seria aí no total de 45 mil, digamos assim, representações diferentes que teriam que ser treinadas para toda a rede. Então, isso traz uma complexidade muito grande, dado que esse espaço aqui de features vai ser muito largo, digamos assim, vai ter uma alta dimensionalidade, que é o fato pelo qual as SVMs não trabalham muito bem. E esse conceito do Hierarchical Softmax, ele fala o seguinte, então, deixa eu até aumentar o zoom, coloquei até um exemplo simples aqui, que imaginando que a gente tem inúmeras classes, essas classes, esse Hierarchical Softmax, ele faz determinadas quebras, ou determinados níveis, na qual cada classe vai ser um nó folha, vai ser um nó folha dentro daquelas probabilidades que estão sendo retornadas ali no Fastex, só que o cálculo dessas probabilidades ela é feita de forma com que no momento que existe um nível imediatamente superior, esses níveis imediatamente superiores, eles, digamos assim, eles fazem meio que uma espécie de pruning, eles meio que podam toda a árvore de outras classes que estejam provavelmente dispostas ali. Deixa eu até colocar aqui a parte dos exemplos, que vai ficar mais fácil. Então, imagino que a gente está, por exemplo, querendo classificar um animal, por exemplo, então, saber se um animal ele é mamífero ou não. Então, a gente vai ter lá um tipo do animal, e aí a gente, por exemplo, então, se a gente for fazer uma quebra como uma espécie de Decision Tree, uma árvore de decisão, a gente tem uma primeira quebra aqui, que aqui seria 0.5, a 50% de probabilidade de ser vertebrado, os outros 50% de classe de ser invertebrado, e aqui ocorreu o cálculo de probabilidade. Só que no momento, e aqui que é legal, se a gente tem a representação de embeddings, que é muito mais, que é mais a velo semelhante em relação aos vertebrados, o que acontece? Essa parte das probabilidades aqui desses invertebrados, ela é completamente descartada do softmax. então, ele já vai para o outro nível da hierarchy, então, ao invés de ser 50 aqui, ele vai ser 100 para o vertebrado, então, vai ser 0.1 aqui, deixa eu até apagar esse zero. Opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu deixar 100 mesmo, e aí ele fala assim, então, ok, dentro dos vertebrados, esse animal, ele tem pelo ou tem escama? E aí, se ele tiver, por exemplo, sei lá, ele tem 70% de ter pelo e 30% de escama. E aí, ele vai para a próxima árvore. Ah, e aqui, esse animal, ele tem glândulas mamárias? Tem 0.100% aqui, digamos. Então, esse animal aqui vai ser um mamífero. Então, ele faz esse... E toda essa parte de hierarquia dessa softmax, ela é feita dessa forma. Então, mesmo se a gente tiver aqui, por exemplo, 3.000 classes, de animais diferentes, então, imagina que seja, por exemplo, a repte, ou seria, sei lá, 3.000 classes diferentes. Essas 3.000 classes diferentes aqui, que vão estar nessa parte aqui dos... Reptio não seria um exemplo bom, mas, sei lá, algum ser invertebrado, se tivesse mais 3.000 classes aqui ligadas à parte dos invertebrados, elas seriam automaticamente atribuídas como zero. Então, isso traz uma otimização na parte de cálculo de probabilidades que fica bastante interessante, quando traz esse conceito de hierarquia. A grosso modo é isso. E aí, seguindo em frente aqui no paper, ele fala aqui que explora a árvore primeiro em termos de profundidade, e vê a classe com a maior probabilidade, e aí vai descartando as outras branches. Então, ele vê a probabilidade dos nós folhas, e aí, de acordo com o word embeddings, com a representação textual, ele vai fazendo o pruning das classes que não fazem sentido. Então, isso é bacana, porque aqui já naturalmente a gente consegue perceber que essa abordagem é escalável para lidar com o número de representações de classes muito alto, coisa que alguns algoritmos lineares não conseguem lidar tão bem, se não tiver uma separação muito clara. E aí, aqui, tem a parte aqui do word engrams, que eu já falei aqui anteriormente, que é esse conceito aqui de bag of engrams, que eles chamam aqui de... E eles usam esse hashing trick aqui para a parte de armazenamento, para a criação dessas entradas, e aí, por isso que eles chamam de bag of tricks. E uma parte aqui interessante, aqui para a gente começar a nossa parte do nosso desfecho, que eu acho que é a parte mais a beleza do FastEx, é que na parte comparando alguns benchmarks da época, utilizando algumas arquiteturas aqui com carácter CNN, engrams com TF-IDF, por exemplo, a gente pode ver que o FastEx, e aqui em azul eu coloquei as arquiteturas vencedoras em cada um dos experimentos, mas uma coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte, é que o FastEx, se a gente for parar para pensar aqui, o FastEx, nesse benchmark aqui, se eu não me engano, acho que é uma base, se eu não me engano, de agrupamento de reviews, alguma coisa assim, outra aqui do Yelp, outra daqui do Amazon, e outra aqui do Yahoo, que são bases de dados, benchmarks para classificação de textos. o FastEx, na base do Yelp, nessa parte aqui, se eu não me engano, acho que é a G, que é uma base de notícias, o FastEx, ele foi o primeiro em relação ao benchmark, porém, nas implementações que o FastEx perdeu, então aqui, o FastEx perdeu por, aqui 1%, aqui ficou na mesma por cento, por um décimo, digamos assim, que o FastEx perdeu, aqui o FastEx perdeu por 1%, aqui o FastEx perdeu por 1%, aqui perdeu por uma margem maior, por 3%, e aqui perdeu por 1% também. A gente vê que, mesmo com a simplicidade de abordagem a muito maior, o FastEx ficou muito próximo de arquiteturas aqui um pouco mais sofisticadas, como essa VDCNN aqui, que está nesse paper que eles usam como benchmark, que chama de Very Deep Convolution Networks for Text Classification, aqui é do próprio Facebook AI Research, no qual eles usam essa arquitetura aqui, deixa eu até ver se eu consigo maximizar aqui, no qual aqui eles usam 2, 4, 6, 8 blocos de convoluções, usam uma look-up table aqui provavelmente para fazer, para ver as representações dos embeddings, aqui com 64, 256, então eles fazem uma arquitetura aqui de funil, começa 512, 256, 128, 64, com algumas coisas de pooling aqui também, no meio, e uma última convolução ali que eles dão um output, então, a gente pode ver que é uma arquitetura bem sofisticada, digamos assim, bem profunda, que provavelmente eu não vi ainda quanto tempo tem de treinamento, acho que no baseline tem isso, mas o FastTex com uma solução que utiliza o conceito de anagrams, com esse conceito de bag of tricks e hashing para criar essas features, o espaço de features, muito mais simples dentro de uma arquitetura de uma rede aqui, digamos assim, em shallow, bem rasa, resultados muito próximos de benchmarks, de arquiteturas muito mais sofisticadas e aqui de novo, trazendo para trás em relação à época. E outra coisa que é bem interessante aqui é que a parte da execução, então, quando a gente vê aqui o tempo de execução do FastTex em relação ao tempo de treinamento para cada época, a gente vê que algumas arquiteturas aqui, por exemplo, essa arquitetura que a gente viu agora, que esse é o principal benchmark aqui, quando tem uma profundidade de 29 camadas, se não me engano, uma das arquiteturas que tem ali, cada época ela dura cerca de 7 horas para ser executada com tempos entre 51 minutos, 56 minutos, e quando a gente vai comparar o FastTex tempo a tempo, então a gente tem aqui 51 minutos contra 1 segundo, 56 minutos contra 7 segundos, 7 horas contra 9 segundos, 7 horas contra 10 segundos, tá, dentro desses benchmarks, essas bases da Amazon, né, que é para mim, eu acho que o principal, o principal achado desse artigo que é bater de frente com essas arquiteturas muito mais complexas e que tem um tempo de treinamento, e com um tempo de treinamento muito menor do que essas arquiteturas, né, porque se a gente for parar para pensar em termos práticos, em termos de engenharia e de machine learning, a gente pode pensar em termos pragmáticos, né, então você fala assim, poxa, eu vou levar 7 horas para treinar uma rede sem nenhuma garantia de convergência, sendo que o quê? Eu vou ter que monitorar overfitting, a convergência da rede, às vezes controlar também learning rate, por aí vai, e o FastTax que contém esses mecanismos de controle tanto de convergência, né, com esse update do learning rate ao longo do treinamento, né, quanto também com essa velocidade de execução dado que ele usa, digamos assim, um elemento, digamos assim, linguístico como um input, e esse input sendo um hash, então isso acelera muito a parte de computação, torna aí o FastTax bem palatável, bem, uma opção muito boa, porque se em 7 horas que leva para treinar uma época, vamos supor que a gente tenha aqui duas épocas, né, então se num espaço de tempo a gente consegue um modelo com duas épocas, no FastTax num intervalo de 24 horas ou de 14 horas, digamos assim, para ser comparável, pode-se treinar N modelos com N features com N complexidade que a gente quiser, né, então deixa a parte metodológica, digamos assim, de experimentação muito mais atraente para a parte de classificação de textos do que essas abordagens um pouco mais, um pouco mais sofisticadas, tá? E aí aqui, né, eles colocaram, né, em relação ao, a parte de treinamento, né, que, enquanto esse modelo aqui, dessa Very Deep Convolutional Network levou em uma Tesla com a 40, né, uma GPU Tesla com a 40, ser como principal hardware, né, basicamente o FastTax, ele usou somente uma CPU com 20 threads, se eu não me engano aqui, acho que deve ser um processador com 20, aliás, deve ser um processador com 20, no mínimo 20 cores, né, que o FastTax, ele tem essa opção do número de processadores que podem ser usados, né, o que torna aí a comparação quase que injusta, né, porque de um lado precisa-se de um hardware não injusta, né, mas até fora de comparação entre essas duas soluções que enquanto uma precisa-se de ou tempo de máquina em Cloud Compute, né, como AWS, Azure e Google Cloud Services, o outro você pode treinar na sua máquina mesmo com 4, 5 ou 10 cores, né. e aí ele colocando aqui que essa GRNN aqui levou quase 12 horas aqui por época na CPU dentro de uma single thread, né, o que torna aí esses modelos muito mais sofisticados, muito mais em termos de tempo, assim, com muito mais tempo para execução até porque é natural, né, porque tem que ser feito o cálculo do treinamento, o cálculo para todos os gradientes, os gradientes para todas as camadas de convolução, né, ao longo do treinamento, tem o backpropagation, tem a atualização dos gradientes e por aí vai, então isso demanda bastante tempo, né. E aqui eles colocam aqui uma da base dos baselines aqui, né, que é um, que eles usaram aqui o precision no top 1 aqui, no qual eles fizeram algumas comparações aqui de running time, no qual eles colocam aqui uma base com 1.5 bilhões de tokens, com a base de validação aqui com com 930 mil exemplos e a base de teste com 543 mil registros aqui, né, e esse aqui é o tamanho do vocabulário, é um vocabulário muito, muito grande aqui, 297 mil palavras, geralmente um, vocabulário de linguagem geral, assim, para problemas de NLP, eles têm ali cerca de 200 mil, 220 mil palavras, aqui 300 mil eles já estão colocando provavelmente aqui muitas palavras de contextos mais jargões ou palavras científicas que não estão nos dicionários normais, né. Então é isso aqui, essas são as duas principais referências, essa aqui é uma das referências da parte de Very Deep Convolutional Networks, que é esse paper aqui que tem esse baseline, então é bem interessante, vale a pena, é um paper bastante antigo, ele não representa hoje, inclusive o Ian Lecun, que é um dos pais do Deep Learning e é um dos autores, né, é um paper que hoje já não serve mais de referência em 2020, infelizmente, dado aí que tem arquiteturas um pouco mais sofisticadas, e esse paper aqui também do Weinberger, né, e também do Dr. Alex Smola, né, que é um dos pesquisador da Amazon também, que explica um pouco dessa parte de feature hashing aqui, né, no qual o mecanismo de bag of tricks ele foi feito. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, é um trabalho bastante interessante, quem quiser é comparar e ver com os próprios olhos, né, o Fastex é uma biblioteca open source que cada um pode ir lá e usar livremente, ou até dar um forc no código, e é muito boa para a parte de classificação de textos, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau.